94 anos de UFV. A gente vê tudo prontinho e nem imagina como era na época em que os prédios estavam sendo feitos. Vamos ver algum deles? Você consegue adivinhar que prédio é esse? Sim, é a nossa charmosa reitoria. Mas sabia que originalmente ela foi construída para ser a casa do diretor da ESAV? Pois é. Olha só o alojamento velho, novinho e folha. Reparou no gramado? Pois é, o projeto paisagístico passou por algumas mudanças de lá para cá. Mas como ele continua bonito e como tem histórias? Esse provavelmente vai te confundir. Adivinha qual prédio é? Agora ficou fácil, é o CEE. Esse é o lado da biblioteca e esse é o lado do hotel, que apareceu na foto com a construção. Do lado direito, você está vendo o prédio das biologias sendo construído. Ele foi o primeiro a ter um jardim central. Moderninho, né? Nele estão os departamentos de biologia geral e de microbiologia. Quando a sala no prédio principal ficou pequena para tanto conhecimento, foi construída a biblioteca central. Palco de inúmeras disputas por espaço. Saudade de uma aglomeração, né não? Antigamente isso aqui era tudo terra. Olha só a reta da UFV novinha. Todo calor se apaixona por ela quando chega, mas só até ter que seguir a pé debaixo de sol até a outra ponta. Nadar na lagoa era bom, mas o pessoal se cansou e reivindicou uma piscina. E assim foi feita a piscina do DCE. Ah, quanto sol foi desperdiçado por causa das finais. 94 anos. É tanta história que não cabe no vídeo só. E é tanto amor que precisa de muitos milhares de corações para carregá-lo mundo afora. Amor e excelência em ensino, pesquisa e extensão. Parabéns, UFV!